A TVI e a TVI 24 em exclusivo na Moda Lisboa. Este fim de semana, todos os desfiles e coleções para o inverno 2016 dos nossos melhores criadores. Acompanhamento diário e ao momento, num programa apresentado por Paulo Pires. Este fim de semana, Moda Lisboa em exclusivo na TVI e TVI 24.